salve 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 suave ou não firmeza total mano e você como que tá ah tô suave também né caraca Bruno que bom velho como que tá a quarentena aí velho como que tem sido os seus dias ah tem sido de muita letra acho que eu escrevi uns nove sols cara mano a molecada que tava ouvindo seu som aqui agora tava tipo extasiada ouvindo sua música mano olha pra essa criança 14 anos você olha pro menino de óculos e você desacredita de um menino de óculos você olha pro moleque de óculos você fala mano esse moleque é um moleque de óculos você fala não não boto fé nisso mas mano olha o que esse moleque faz o moleque vem e tira o óleo e fala mano não é por nada não Tavim muita gente desacredita que você escreve suas próprias letras mano mas eu tenho certeza absoluta que é você mano e fala mano sobre isso mano desde quando você escreve mano você já nasceu com isso mano como que é mano eu escrevo faz uma cotasta já mano deve fazer uns 4 anos 5 anos desde os 10 anos então você já quis ser um poeta assim mano já começar a fazer seus primeiros versos desde 4 anos não aos 4 anos 5 anos eu escrevo mas rimar mano tipo gostar de rap me interessa rimar começar a rimar desde os 7 anos então faz 7 anos que eu faço rap mano olha isso família o cara tem 14 anos e metade da vida dele ele já fez rap tá ligado mano desde os 7 anos de idade ele já tava respirando a parada velho foi mano ainda tipo tem gente que fala ah é tá vindo não sei o que ah eu não entendi muito das coisas não vim começou agora porra mano começou agora começou agora da onde caraca é que pra você já faz mó cota então tipo suas primeiras rimas de freestyle você já começou com 7 anos você já brincava com as palavras desde pequeno assim já eu gostava pra caralho e quem te incentivou mano você disse eu vi uma entrevista sua não foi seus pais que te incentivaram né não mano foi meu primo tá ligado meu primo e eu também ouvia muito rap com meu vizinho pra ser sincero eu ouvia mais funk do que rap pode crer eu comecei a improvisar no funk tá ligado mano eu era viciado no no metanto do verdinho que fiquei com a voz estranha mano da leste era bravo eu era viciado no da leste tá ligado e aí pô depois desse foi tanto no verdinho que fiquei tá mais estranha aí mano eu viciei fazer freestyle tá ligado eu viciei aí eu peguei de bravo mano irado guerreiro você é louco então família esse daí foi iniciado cedo cara eu queria ter descoberto rap cedo assim e você tá incentivando uma geração assim como o Thiago o Leozinho incentivaram na época que eles brilharam e mostraram que uma criança é capaz de fazer freestyle e enfrentar qualquer gigante tá ligado e você fez o mesmo mano galera pra quem não sabe o Tavinho surgiu em 2019 né Tavinho foi ali na batalha da aldeia em Piracicaba quando a gente gravou uma das nossas etapas do BDA Hip Hop Tour e a gente já conhecia os Tavinhos da internet que o bichinho marcava nós em tudo ele marcava eu e os moleque o Frilipe eu e o Frilipe eram os amigos do Tavinho antes dele ser famoso tá ligado mano nós já respondi o Tavinho nos Instagram da vida o Tavinho me marcava fazendo um freestyle e falava caraca mano olha esse menor que brisa da hora mano aí cara quando eu descobri que ele morava no interior e que ele ia participar da BDA Hip Hop Tour eu fiquei muito feliz tá ligado velho conta aí um pouco dessa experiência Tavinho pra galera mano parece que foi uma ordem divina porra eu tava muito tipo essa história ele marca geral é que eu pensei mano eu vou ficar hypado entendeu eu vou ser reconhecido se eu for o Paldeiro que é é a batalha uma das maiores uma das maiores e é mais próxima de quem tá ligado só que eu pensei mano naquela época eu não sabe eu não tinha um motivo pra realmente sabe porque eu precisava de alguém pra me levar e porra minha família do interior nunca nunca era acostumado aí pra São Paulo tipo eu como que vamos viajar duas horas aqui pra vocês irem me levar no lugar que vocês nem sabe o que é não né tinha que ser algum motivo mano e aí eu comecei a falei já que eu não posso ir até a aldeia eu vou trazer a aldeia até mim aí eu comecei a fazer uns vídeos cantando as poesias que eu escrevi e marcando geral tá ligado marcando geral até que uma galera e aí mano mano eu lembro até hoje eu tava mano de boa andando em casa velho eu tava tinha acabado de jantar nossa hora que eu abri os stories da aldeia eu vi o BDA o Piracicaba meu coração parou aqui eu falei caralho é minha chance mano falei essa é minha chance de fazer alguma coisa e mano os caras de Piracicaba pra quem não sabe mano é só mano bravo isso não é não é puxar saco porque é minha cidade tem muito MC bom lá velho anterior os caras de Piracicaba são bons são muito bons mano foi aí que porra quando eu peguei no Mike eu falei Malu é tudo ou nada aí eu cheguei na final porque eu cheguei na final eu já tava escrachando pro jornal tá ligado foi o MC que ganhou a seletiva é agora porra mas quando eu soube tá ligado quando eu soube que eu ia ter a chance de ir pra BDA porra eu fiquei muito feliz foi isso mesmo o Tavinho ele foi finalista da BDA Hip Hop Tour ele perdeu pra pro Jonão que representou São Paulo também né mano na seletiva do Nacional junto com o Big Mike naquele ano e o Tavinho mano ele ganhou a vaga pra bater na final tá ligado mano que foi aquela batalha que ele bateu no Drizzi cara que foi a pante da vida do Tavinho ali que colocou ele no mapa fala pra nós cara o momento que você foi pra São Paulo sabendo que você ia enfrentar Drizzi Refel todos os monstros da aldeia ali velho que estavam ali muita treta estavam no dia também foi muito louco conta aí mano conta aí mano eu juro pra você eu juro pra você você pode perguntar pro Jonão no caminho até a BDA eu falei pro Jonão Jonão eu só não quero enfrentar o Mike era a revelação ele tinha ganhado o Interestadual então tipo ele era o cara do momento tá ligado ele era o pose aí mano foi ele perguntar pro Jonão no carro eu falei Jonão eu só não quero enfrentar o Mike e o Drizzi são os que eu não quero enfrentar sim e se eu enfrentar eu vou perder minha chance de me mostrar de meio que me revelar tá ligado perder minha chance de poder ganhar de alguém da aldeia e as pessoas tipo o moleque ganhou de alguém da aldeia e tudo isso vai ser em pão falei só não quero que é contra esses dois e mano a Isa da da aldeia ela tem meu vídeo da minha reação quando você anunciou que eu ia batalhar com o Mike a Isa tá que cala é minha reação foi tipo ah eu vi esse vídeo você falou hum fodeu fodeu foi essa minha reação mano só que assim eu fico muito nervoso tá ligado eu tenho ansiedade eu tenho ansiedade por isso que eu nem nem tomo tsunami na batalha tá ligado eu tenho ansiedade se eu tomar eu explodo e aí mano eu fiquei muito ansioso muito ansioso eu tava com o coração saindo pela boca eu tava tremendo você viu só que mano a hora que eu pisei naquele palco ele mandou a rima mano a hora que eu peguei no Mike mandei minha primeira rima fica pra até gostar tava gostando eu vi que tava suave tá ligado eu vi que porque tipo assim mano eu achei que batalhar na aldeia ia ser um nervosismo ia ser uma maior dificuldade da minha vida e quando eu vi que eu tava suave e rimando eu falei maluco bora véi é nóis tá ligado foi isso que eu comecei a me soltar e comecei pá 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 agressivão tá ligado aí foi que foi você pode ver eu nem sabia segurar no microfone eu tava tremendo eu gritava mas foi louco foi muito louco brother cara a rima que você soltou pro Drizzi cara foi inacreditavelmente zika tá ligado que ninguém esperava que você ia soltar uma daquela tá ligado ninguém mano eu acho que essa punch daí velho e e outras aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente foram rimas marcantes tá ligado tá na história mano porque você ninguém conhecia e o Drizzi era o vice campeão nacional tá ligado mano nossa entendeu esse era um marco entendeu então velho eu caí no chão todo mundo caiu no chão velho foi foda foi foda é incrível mano ver como as coisas mudaram tá ligado porque mano eu lembro que dois dias depois uns dias acho que foram dois dias depois dessa batalha foi a batalha foi na segunda né isso não foi no sábado foi no sábado foi no sábado aquele dia foi no sábado e os vídeos começaram a sair na segunda na segunda então foi segunda eu fiz uma viagem eu e minha mãe e minha avó de carro até Brasília tá ligado e porra mano eu torcia pra encontrar os MCs de Brasília tá ligado ah foi segunda eu lembro que eu fiquei mó triste que eu queria brotar no museu mano mas o museu era de domingo e eu ia passar só três dias pode crer e mano eu torcia pra encontrar os MCs de Brasília eu fiquei caralho vai ser a maior sorte da minha vida e tipo mano menos de um ano depois eu já fui convidado pra ir pra lá tá ligado eu trampei com os caras de lá mano tipo mano é incrível ver que seus ídolos viram seus amigos entendeu que foi muito pouco tempo foi em questão de meses foi exatamente mano isso daí se deve ao seu talento tá ligado a nossa plataforma tá aí pra revelar MCs talentosos e não sei se você tem acompanhado a BDA Digital aí cara é uma nova competição da aldeia que vem revelando mano moleques igual você velho de 13 14 15 anos teve pessoas que nunca batalharam na vida só com os amigos brincando na escola que participou então é uma competição que cara o intuito é revelar novos tavinhos tá ligado mano que o mundo merece velho descobrir novos talentos tá ligado então nós tá aqui pra fazer essa essa parada velho e a gente se orgulha muito tá ligado mano de você velho o seu crescimento e cara como que você chegou na sua primeira batalha mano como que foi a sua experiência qual lugar que você batalhou pela primeira vez você ganhou a sua primeira vez quem te incentivou aí você foi por vontade própria ou alguém te colocou pilha mano eu queria muito batalhar tá ligado assim eu rimava mas assim eu nunca pensei em rimar na frente dos meus pais tá ligado não é nem porque eu escondia mas é assim porque nunca ocorreu entendeu e aí mano tem um dia tornei na frente do meu pai ele já tá vendo e falou o que você tá fazendo olha eu tô aí mano ele falou tá aí porque tipo ninguém sabe que eu rimava e eu tava rimando no whatsapp mano zoando com o maluco tá ligado ele falou e aí foi aí e eu falei ah pai tem que estar com alguma batalha mas eu tenho batalha em São Paulo aí ele falou vê se eu não tenho Piracicaba que na verdade eu não moro em Piracicaba eu tô ligado em uma cidade a 30km que é uma cidade vizinha mas é desconhecida então melhor falar que é ele falou vê se não tem Piracicaba tá ligado eu falei eu fui ver eu achei a batalha central que é a batalha que tem inicialmente e a batalha do parafuso que é a batalha que tem semanalmente só que a batalha central tinha acabado de ser tá ligado é uma vez por mês né a batalha central aí eu colhei na batalha do parafuso e eu te juro os maluco ficavam lá tá ligado acho que mano é mano esqueci quem que me recebeu lá mas eu lembro que um deles disse que é meu amigo me recebeu lá chegou eu meu pai na praça o maluco olhou pra mim olhou pro meu pai falou assim pra ele você que vai rimar? desmereceu ai meu pai não é ele o maluco olhou assim já estranhando o que é isso uma criança então vamos treinar é o maluco falou então vamos treinar o maluco foi zoar que eu usava óculos falou que eu tinha catarata ai eu já cheguei ah catarata eu falo fatu me provoca que eu te afogo nas cataratas do iguaçu nossa já começou a filha tá ligado mas mano mas na primeira batalha eu perdi na semifinal tá ligado pode crer mas já foi um puto avanço mano que eu mandei umas rimas que nem eu acreditava que eu tinha mandado já se sente feliz de ter conseguido tirar gritos só de você dar um fatality você já fala caraca eu consegui tirar o grito da galera é muito bom tipo você já ficou com vontade demais né velho sim mano eu batalhei com o mano tá ligado que eu lembro que foi mano essa é a maior rima eu batalhei com o mano que ele tava com uma bag né aí eu falei alguma coisa da bag dele alguma coisa da bag dele tá cheia tá ligado aí ele falou ah não sei o que já que a bag tá cheia aí ele abriu o bolso e falou aqui que eu guardo você e aí geral gritou e esse foi o primeiro fatality que eu tomei na minha vida tá ligado ele falou que abri o bolso aqui que eu guardo você aí mano foi aí a primeira vez que eu senti a pressão de ter que mandar uma rima aí eu virei aí eu virei tá ligado essa é a ideologia então me guarda dentro da sua mente que ela também tá vazia nossa mano aí foi o primeiro tá ligado nossa foi muito louco você conseguiu revirar o jogo que você recebeu um fatas e teve que dar um fatas mais forte ainda velho caraca que conseguiu é a primeira vez que isso aconteceu no hábito da prova a gente não mata as vezes tipo mano meus amigos da escola são os meus amigos de quatro anos atrás então eles não falam tipo porra tá vindo eles falam porra como é que esse merda tá tão famoso eles ficam indignos mas é legal eu lembro que essa escola que eu tinha quatro anos só que eu já mudei algumas vezes de cidade eu lembro que teve uma única escola eu nem lembro o nome da escola vocês têm noção de tão pouco que é mas foi a única escola que valorizou realmente eu fazer rima tá ligado que foda e você fazia lá na escola também as rima e você fazia no intervalo as rima fazia não fazia no intervalo teve show de de talentos mano a diretora me convidou pra fazer rima que da hora botaram uns 20 na casa e tudo pras criancinhas as criancinhas lá eu eu lembro eu nunca vou esquecer disso na minha vida eu tava numa aula tá ligado que bonito eu era na aula de física e aí eu pedi pra beber água né enfim saí pra beber água e nisso eu tava tendo educação física dos menorzinhos e a diretora tava passando tá ligado eu passei pela diretora ela me chamou falei ah pronto eu fiz merda aí ela falou assim vem aqui aí pô meu celular tava tirando ela falou vem aqui aí ela chegou chamou todas as criancinhas galerinha vem aqui senta aqui mano ela fez uma plateia de criancinha e aí ela falou vai manda uma rima pra eles eu falei isso é louco mano tipo ela me parou eu perdi uns 20 minutos de aula pra fazer rima pra fazer rima foi tipo muito incrível foi a única muito bom velho muito foda ela parou a aula de educação física das criancinhas pras criancinhas e a primeira rima tá ligado revolucionário isso brother então nós temos alguns projetos a serem concluídos onde a BDA pode visitar as escolas entendeu e fazer uma pequena intervenção ali uma palestra algumas algumas situações de freestyle ali com com a galera e quando a gente for pro interior velho eu quero que você participe hein mano eu vou te convidar pra você participar chama demais inclusive a gente tá trocando uma ideia com o Daniel Garnet tá ligado mano ele que também é um educador e tanto ele que ele entra dentro da escola faz aula de história e traz a história do rap e ensina rima isso é muito foda velho então a batalha central tem esse movimento de central nas escolas tá ligado é então achei muito irado esse projeto inspirou também a aldeia fazer tá ligado entrar nas escolas e a gente tem esse projeto aí mano vamos tacar marcha e é isso mano você vem pra revolucionar também irmão você é espelho pra essa criançada é isso que eu falei você faz elas olhar pra você e falar assim isso é possível antigamente a molecada queria ser jogador de futebol mano hoje a molecada quer ser MC velho tá ligado é muito louco isso mano e tipo mano eu não queria eu não vou porra citar nomes nem falar local onde eu estudo obviamente mas mano eu nunca vou esquecer de uma cena tá ligado que tipo mano a quadra da minha escola tem umas caixas de som e aí mano toda sexta-feira que o salão podia conectar o bagulho no celular e botar a música na caixa de som no intervalo né enfim e aí teve uma sexta-feira que era carnaval e o dono da escola foi lá quer dizer o o zelador tava lá tá ligado e aí mano eu cheguei lá e falei posso pôr meu som que era meu som posso pôr meu som não tinha nem saído ainda eu falei ah vou pôr ver se a galera gosta né mano sim porra eu falei era guia ainda tava diferente pra caralho imagino guia bem cru e aí mano o zelador falou claro que pode falei porra incrível mano no que eu fui conectar no meu celular chegou o dono da escola e falou não sério aí eu falei ué aí eu falei assim por que não aí ele falou assim por que eu conheço bem seu tipinho é nada ele não falou isso vai minha vontade mano olha eu nem falava que fita mano subiu o bagulho aqui mano eu falei eu vou deitar esse cara eu vou deitar esse cara mano eu vou matar esse cara imagino tá vindo querendo deitar o diretor da escola na porrada o cara vai segurando nossa cabeça fica pegar o microfone e não quer então pega tua pata dá uma assosa mas ele não deixou e não tocou sua música eles boicotaram você boicotou boicotaram eu não fui não fui permitido aí eu fui lá mano eu fui falar com a coordenadora tá ligado que a coordenadora tem bom senso liberdade de expressão aí ela olhou com uma cara pra mim e falou ele falou isso aí eu falei falou ela pode deixar comigo ela abriu as costas e saiu tomara que ele tenha levado a pergunta da coordenadora nossa vontade de me matar que fita maior preconceito com o rap que fita mas Tavim vamos falar de futuro brother vamos falar de futuro cara você pretende fazer o que da sua vida você quer fazer uma faculdade seguir um curso ou você quer viver do rap mesmo esse é o seu motivo esse é a sua gasolina mano essa é a minha gasolina viver no mundo do rap viver no mundo da música na verdade pra mim é que assim eu gosto muito do rap tá ligado eu gosto muito do movimento eu gosto muito do propósito apesar de eu não fazer parte da raiz do rap tá ligado eu gosto muito do propósito sabe de ser algo de protesto algo que meio que exalte quem não tem voz entendeu tipo eu gosto eu gosto muito disso ser uma cultura musical que além do ritmo é algo de protesto é algo onde você pode soltar o que você quer falar tá ligado você pode fazer um nove song você pode fazer um um trap você pode fazer um boom bap você pode fazer um acústico você pode soltar qualquer coisa qualquer coisa tá ligado é tipo eu sempre gostei muito de poesia mano então tipo e é o próprio nome que tive poesia entendeu eu tô porra foi o que me vi o que me vi tá ligado que massa velho e você tá agora com 14 anos você vai se formar daqui 3 anos com 17 é isso é porra eu tô acabando a bateria aqui pra pintar mais duas é tô com 14 é 17 exatamente cara então daqui a pouquinho você se forma tá ligado velho já chega a maioridade e cara essa é sua profissão então você já tem um trabalho tá ligado então você já é um trabalhador então você já você já bateu sua música de milhão a Eminente mostrou também a sua garra ali tá ligado que você com 13 anos na época você já tava 15 anos à frente como você diz nas letras tá ligado e inclusive vai cair os royalties dessa música ainda né não caiu os royalties dessa música pra nós ainda e cara daqui a pouco irmão se você continuar trabalhando do jeito que você tá você sabe que a música ela tá dando um retorno financeiro tá ligado os royalties as visualizações os patrocinadores que se aproximam de você mano como que tem sido esse avanço desde o Tavim de 2019 que faz menos de um ano tá ligado que você surgiu aí na cena não faz nem um ano e agora o que que mudou você você enxergou uma luz no fim do túnel nesse um ano de vivência pós aparição nas mídias mano sim é tipo eu vou te contar que minha carreira anda tipo um oceano porque tem bastante coisa que o público enxerga mas tem milhares de coisas a mais por trás milhares de projetos vindo tá ligado mano projetos grandes tem fit gringo vindo mano um som que tá muito louco caraca um da massa vindo mano tem fit com a rapaziada do da massa vindo tem muito fit louco vindo tá ligado muito 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 tipo mano fit com a rapaziada também pede apolo tem fit com a rapaziada acabei de canetar um som que é um som muito semichere tá ligado é um som completamente zoeiro num boomback animado irônico né e mano ficou ótimo é um som que simplesmente eu sei que eu vou lançar eu sei que eu vou gravar não é aquela guia que eu sei que eu vou gravar e deixar guardado não mano é um som que eu sei que eu vou lançar tá ligado e mano fit que a rapaziada era do funk vou explanar MCMM MC Pedrinho Xamã Chris Spinardi mano muita coisa todos esses caras querem fazer música contigo já são fits conformados tá ligado eita porra o moleque você vai voar tio caraca caveirinha rapaziada caveirinha também também caveirinha também menino lindo olha isso cara família imagina cara todos esses nomes junto com o Tavinha aí o tanto de bomba que vai sair tô animado hein mano quero reagir a todos esses sons aqui no quarto round mano irado irado mano caraca bro que time dá pra você montar um disco velho velho com essas participações aí dá dá pra você fazer isso esse era o propósito é mas eu resolvi meio que desmontar sabe dispersar porque eu acho que tá muito cedo eu acho melhor eu formar primeiro certo avanço na carreira e depois a gente pensar em disco em álbum tá ligado é uma EP então que seja uma EP uma EPzinha é porque EP é um nome mais tranquilo pra você não dar tanta seriedade igual um disco uma EP velho uma EP do Tavinha com esses nomes aí já ia trazer muito peso hein cara caramba fiquei animadaço e com o Kant e com o seu pai e com o seu pai que tanta galera fala que a gente vai conversar sobre isso tem música com seu papai aí então rapaziada vou confessar por enquanto não tá ligado por enquanto não mas assim palavras de Sir Kunt não tô mandando a guia até agora porque nosso som vai ser um bagulho especial e quando eu te mandar a guia vai ser a guia de um vídeo palavras de Sir Kunt ixi se o Kunt falou isso meu amigo você pode esperar que vai chegar viu mano você pode esperar que vai chegar e mano é porra são os gravados não lançados tem um som com o Driz e com o Pelé você tem um som com o Driz e com o Pelé né que você gravou lá na na Altamira foi não foi gravado eu também participei rapaziada não sei se vocês ouviram o projeto Ariana da Altamira que é o sambinha eu tinha participado mas assim já era coronavirus e aí eu fui no dia pra gravar e eu não pude ir no dia pra gravar o clipe eu fui no dia pra gravar a música eu não podia ir no dia pra gravar o clipe tá ligado então eu saí da crack eu tinha mandado um speed no pagode ô louco mano por que que você fez isso velho ai corona mano bagulho não tem como mesmo tem que se preservar guerreiro tá certinho mano eu tinha conversado na hora velho que era sobre ela era tipo assim essa mina é demais ela é a Rihanna ela é melhor que um feat da Rihanna grande quarto Rihanna sua mãe me adora e seu pai me ama tu não me engana ela fala que me odeia a Rihanna vai me ama é noite de lua cheia e o mar me chama vambora agora daqui não explana eu saio de finito para de grama mano caraca mas ai eu saio da crack poxa fiquei triste mas é isso brother não tem que desistir não vai ter muitas outras oportunidades e e as fãs cara como que você lidar tem assédio das garotas as mais novas que são da sua idade que querem muito que você dê atenção sabe os fã clubes eu vejo que tem muitos fã clubes do Tavim como que é o assédio das meninas aí em relação a você tem muito fã clubes muito 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 tem um projeto só nesse projeto de fã clubes tem 34 caraca só um projeto isso é muito bom cara porque esses fã clubes são as pessoas que mais divulgam o seu trabalho qualquer coisa que você faz eles estão mostrando para o mundo eles são os seus melhores divulgadores muito foda isso só que deixa eu te falar mano um bagulho complicado é fã club porque tipo assim elas gostam tanto de você elas te amam tanto ponto que se você não responder elas ficam super tristes né mano sim mano e tipo assim além de ter 34 fã clubes de um lado mais uma caralhada de fã clubes do outro eu tenho fãs que não são fã clubes então tipo assim mano eu respondo 40 50 pessoas por dia isso é tipo muita gente tá ligado muita gente muita gente pega o tempo do meu dia para responder só que assim mano começou a rolar uma briga tá ligado começou a rolar uns bagulhos tipo assim começaram a envolver minha família tá ligado começaram a envolver minha família começaram a mandar mensagem para os meus pais é uma coisa extremamente errada sabe extremamente mano não tem nem acabou sendo invasivo né acabou sendo invasivo muito mano muito mas assim eu sei eu já passei por isso é tipo assim você respondeu tal fã club e não respondeu o nosso você não gosta da gente é tipo isso deixa eu explicar um negócio a questão é tipo uma coisa eu sei que muitos fã clubes agem inconscientemente agora uma coisa aqui envolveram minha família uma vez chamando minha família uma vez faz tempo aí eu falei pra geral rapaziada não envolvam família rapaziada por favor eu tô pedindo envolveram minha família de novo falei rapaziada não envolvam minha família rapaziada eu tô pedindo envolveram minha família de novo tipo parece que entendeu não dá e ainda mano o clube gravou áudio falando ah vamos ver se agora ele toma jeito mano eu dou meu máximo tá ligado eu tento dar atenção atenção pra todo mundo complicado e tipo assim se eu não consigo dar atenção pra todo mundo a rapaziada fica triste se eu escolho um fã clube que nem tem MCs que eu conheço que fazem assim se eu escolho um fã clube pra representar todos é favoritismo então tipo ah embaçado embaçado e me conta cara quantas músicas você já tem prontas assim você já tem um show que você possa fazer a galera você pretende fazer alguma alguma live do Tavim olha live eu não pretendo porque eu tenho tipo quatro músicas e porra de verdade meu celular bateu 5% essa porra mano tava com 40 velho tem problema se eu mexer a câmera se eu segurar a câmera pode segurar dá uma carregadinha nele pra não cair do nada olha que coisa linda gente mano eu imagino daqui uns 10 anos cara eu fico imaginando daqui uns 10 anos como que vai tá todo mundo Tavim é uma criança ainda eu olho o Thiaguinho e o Leozinho mano tanto que eles cresceram em tão pouco tempo também velho que muda o rosto sabe você velho você viu a foto que a gente tinha colocado no seu flyer você tava você era uma criança gordinha agora você cresceu e ficou mais magrinho aquele maluco não sei eu mano eu tô com eu tô com 1,68 você tá maior que 1,68 você tá quase do meu tamanho velho eu tenho 1,69 mano eu tô tipo ah o Breeze não conta né o Breeze porra sofre de ananismo é ananismo né o Breeze pô o Breeze é muito baixinho mano é não tô zoando quem sofre de ananismo pelo amor de Deus que é apenas o meu mas tipo assim mano o Breeze é muito baixinho e que nem na batalha lá eu era um pouco menor que ele na minha primeira batalha não o Breeze é muito eu sou baixinho eu confesso eu tenho 1,70 1,69 mas o Breeze é bem baixinho mesmo muito mano o Breeze tem 1,50 o Breeze o Breeze o Breeze também é pequenininho o Breeze é pequenininho também o Breeze sumiu né o Breeze sumiu esses dias ele batalhou na aldeia esses dias ele batalhou na aldeia deu uma parecida acho que eu tava não tava 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 eu tava mas ele sumiu das batalhas ele postou um som lá com o Thiago Ventura no clipe ficou foda questão de música que eu tenho pra lançar aham gravada eu tenho uma que vai lançar dia 16 que já tá pronto vai lançar só o Lyric 16 agora? sábado? é 16 sábado e não vai dar não deu pra gravar o Clique vai lançar só o Lyric ah fora isso eu não tenho mais nada gravado mas tá chegando uns bagulho aqui em casa tá ligado? quando eu montar tipo um estúdiozinho que eu só vou gravar minha voz e mandar pros produtores tá ligado? oh que massa isso daí já vai agilizar pra caramba a distância e isso mano sim e mais músicas caralho mas música escrita mano deve ter umas 9, 10 da hora hein mano pô fica aí o convite pra quando tudo voltar normal né mano porque aqui no Aldeia Records também a gente tá parado o Grise tá de recesso mas pô esperamos aí a visita sua pra fazer uma bomba aqui com a Aldeia Records também tá ligado? é isso você é louco mano e cara qual que é a sensação de você ganhar a Aldeia tá ligado? que tipo não foram muitas tá ligado mano mas qual que é a sensação? mano a sensação é de caralho até que enfim não é fácil velho a galera acho que é fácil né mano tipo pá mas não é fácil mano e aí a galera aí você olha pro lado você vê o Kant assim toda semana ganhando você fala puta que pariu mano como assim? é porque assim mano Kant rima pra caralho sobrenatural sim mas querendo ou não tipo algumas edições já tem aqueles certos com revitismo tá ligado? sim querendo ou não querendo ou não tá ligado? então tipo assim de certo o Kant tem quantas edições? tá com 29 a gente contabilizou certinho ele falou que era 33 mas são 29 mano 29 porra de certo assim 25 26 ele ganhou por mérito certo? mas mano tem algumas edições que não é mano que a rapaziada mesmo porra a rapaziada arrasta tá ligado? tá sendo difícil tá sendo difícil cara é por exemplo ele ganha uma semana por mérito ele ganha duas semanas por mérito ele ganha três semanas por mérito e a rapaziada quer que ele ganhe a quarta pra continuar a sequência entendeu? isso tipo eu entendo mano a rapaziada quer tá ligado? então a rapaziada vê ele ganhando tipo disparado e a rapaziada acho que é fácil tá ligado? porra vai ali ganha porra tipo minha aldeia a aldeia a aldeia que eu ganhei solo mano a chave foi mano foi a não quem que eu enfrentei na primeira fase mano bom bom foi tipo eu lembro que tinha Apollo Mike Big Mike nossa e eu não lembro quem que eu enfrentei na primeira fase mano mas eu sei que assim porra enfrentei só um monstro só barra pesada velho foi mano então tipo foi um bagulho muito é de sentir o mérito tá ligado porque tipo eu enfrentei só um monstro mano e saber que eu consegui ganhar uma aldeia tá ligado em cima desses monstros mano tá um bagulho muito louco eu tenho uma folhinha aqui até agora fizeram uma folhinha né até agora quer dizer não tá aqui tá em outro lugar mas eu tenho e tipo a alta aldeia que eu ganhei é porque mano eu falo que é complicado né uma aldeia eu ganhei duas aldeias uma foi que o Kant não tava e a outra foi de dupla com o Kant tá ligado Superman sem tretonita é imortal caraca é tipo mano esse é um foda é mano e cara eu gostaria de agradecer de coração Tavim a sua presença aqui hoje mano é muito importante mano você tá mostrando um pouco a sua cara né porque você as vezes fala pô tô longe de todo mundo mano cadê eu nas telinhas velho mas tá aí mano é muito importante você tá aparecendo velho porque eu sei o quão é difícil morar no interior tá ligado mano eu vivi 25 anos da minha vida no interior paulista longe da capital e ninguém olha pra gente é quase impossível mano é improvável não vou falar que é impossível mas é improvável você fazer o Brasil te olhar morando no interior e esse moleque conseguiu tá ligado tá ligado então velho muito muito mérito muita dedicação talento e cara vou ser exemplo pra todos nós mano porque cara é incrível o que você consegue fazer com as palavras tem uma facilidade muito grande eu lembro que você veio aqui no QG da aldeia mostrar um um speed flow pra mim eu falei caraca brother esse speed tá hard hein mano aí eu falei mostra no beat aí você mostrou no beat eu falei nossa eu lembro até hoje foi mano esse speed foi você soltou em alguma música esse speed não foi mano as músicas que eu fiz foi ah foi em session pulando no meu block e fecha foi soltei na hyperbox esse speed mano dá pra abrir o o discord de guia dupla no celular ou deixar ele em segundo plano por que você quer fazer alguma coisa porque daí eu ia mostrar uma letra que eu tinha que eu tinha acabado de escrever que eu falei tá ligado não o JP disse que não dá mas mano vamos fazer o seguinte mano grava um vídeo mano grava um vídeo manda pra nós aí que a gente posta mano pode ir pra mano pode ir pra eu vou gravar demorou cara então velho gostaria de agradecer mano mais uma vez a galera tá aqui velho tipo super feliz com a sua presença muita gente tá querendo sorteio aqui da BDA Digital também porque a galera tá batalhando a milhão e você viu aí segunda-feira mano o moleque mó pedera velho o moleque mó pederasta lá mano 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 eu tava mano tipo assim mano não dá eu digo e repito não dá pra rimar sério com o Nicolas não dá não dá né cara mano eu acho que você mano não dá é impossível tipo o Nicolas antigamente boa eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta importante pra você mas pode falar não pode mano o Nicolas o Nicolas o Nicolas de antigamente ele rimava tipo um pouco zoeira um pouco sério o Nicolas de hoje em dia é totalmente zoeira tá ligado acho que nem o César se rimar com o Nicolas de hoje em dia consegue se manter sério não dá cara liguei mano o maluco solta o a Nicola Val como assim velho que que é isso assinatura retardada do maluco é do Nicola Val tipo mano o dia o que eu falei eu postei até nos stories teve um dia mano que eu fui lá pra Batalha dos Amigos lá em Brasília e a gente ficou no hotel mano todos os MCs e aí mano a gente tipo a gente foi tipo geral a gente voltou da batalha a gente voltou do estúdio 3 horas da manhã você pode ver no clipe da da Cypher que eu fiz que eu tô com cara de morto porque era 3 horas da manhã eita a gente voltou pro hotel mano a gente falou cada um vai pro seu quarto não era 3 e 15 da manhã a Winit tinha que sair do hotel por 4 horas bora todo mundo ajudar a Winit a gente foi lá e ficou zoando enquanto ela tentava arrumar as coisas a gente ficou gastando lá a Winit foi embora a gente ficou até 6 horas da manhã muito cagando pra tudo tá ligado no mesmo quarto de hotel dormiu todo mundo no mesmo quarto de hotel tipo mano eu falei foi o dia que eu mais vi na minha vida porque não dá o Nicolás Alto é foda mano mano ele mano tipo assim parça teve uma hora que tava todo mundo querendo dormir ele foi ir pra sacada ele começou a lutar com a cortina porque ele se enrolou na cortina ele começou a socar a cortina que isso mano e aí tipo tava todo mundo dormindo aí ele foi dormir a gente falou graças a Deus retardado vai dormir mano do nada tipo aí ele deitou silêncio do nada estamos anos luz daquele lugar nem sei como eu vim parar aqui mano ele botou matuê no talo no ouvido pra dormir mano ele pegou o celular botou no ouvido botou matuê no talo e tava dormindo que isso ele tava bêbado né ele tava bêbado né tava bêbado ele tava loucaço velho e Tavinho eu ia finalizar a entrevista mas eu não posso finalizar a entrevista com você antes de perguntar o top 5 do Tavinho no mundo das batalhas aí velho quem são os melhores MCs de batalha na sua vida aí que você tem a convicção vamos lá só pra gente fechar aqui top 5 oi? que batalham ainda ou não? não da história que você acha assim que você considera mano César sem dúvida em primeiro lugar César não tem o velho não tem como discordar Orochi é assim eu tô indo pelos MCs que tipo fizeram muita história mesmo tá ligado MCs porra MCs terei como eu achei que você esqueceu do paizão não tá louco mano a batalha dele com a negra porra velho aquela batalha clássica já foram os 3 esses 3 são os mais citados e depois desses 3 todo mundo fala MCs Coel esse aí eu apoio também Orochi MCs Coel e calma tô tentando se eu citar aqui quem que seria mano esses caras perto desses caras e Sid mano ó citou o Sid eu achei que você esqueceu do Sid porque eu sabia que você ia citar ele eu sabia eu falei mano ele tá demorando demais vamos ver o Sid pode crer e o Dudu Dudu você acha o Dudu monstro nossa é porque assim não dá pra resumir em 5 tá ligado não dá né não dá né não dá certamente Dudu é um dos melhores da história não tenho o que duvidar mano o maluco é foda nos sons é foda nas batalhas o maluco mano tem batalha do maluco porque ele não usa suporte não usa é uma música ele faz uma música ali é sinistra é louco eu sei te falar eu sei batalha do Dudu de cor mano eu já peguei tipo de maratonar batalha do Dudu tá ligado caraca não tem batalha que eu sei de cor de tanto assistir mano é isso então meu mano obrigado aí velho pela sinceridade por ter desabafado aí esse molequezinho cara lá mano é muito lindinho cara você é foda você é muito fofinho por isso que oh mano rostinho que vende olha lá mano olha a carinha dele mano você é muito arteiro rostinho que vende agora essa cara aqui isso aqui é a cara da discórdia rostinho da vida olha lá mano me engravida tá vindo pelo amor de Deus ixi pessoal no chat aqui me engravida tá vindo pelo amor de Deus que isso galera nossa velho isso aqui vai pro youtube só pra saber vai mas a gente não vai colocar tudo não só os melhores momentos pode deixar melhores momentos me engravida tá vindo mas é isso tá vindo grande abraço mano fica com Deus em breve aí a gente se vê irmão quero ver você participando da BDA em breve tamo junto manda um salve pra galera aí ae salve rapaziada geral que gosta de mim geral que me acompanha geral que tá assistindo geral que gosta geral que acompanha o rap tamo junto se você não gosta de mim um grande beijo eu te amo quer um abraço e se você gosta de mim um grande beijo eu te amo também tamo junto é isso mano é nóis é nóis valeu família tamo junto tamo junto tá vindo tchau 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 tchau